Eu sou a Márcia Sena, eu sou proprietária da Senior Concierge, é uma empresa que atua na área de serviços para a terceira idade. E eu vou contar um pouquinho para vocês da história, do porquê que nós criamos a Senior Concierge. É uma história de alguém que sentiu na pele uma dificuldade tão grande que isso acabou saindo para fora na forma de uma empresa, vamos dizer assim. Alguns anos atrás, até alguns anos atrás, eu era executiva de multinacional farmacêutica, eu tinha uma vida bem atribulada, uma agenda bem complicada. Eu viajava muito para fora do país, aqui pelo Brasil. Fora isso, eu tenho uma família, um marido, quatro filhos e, juntando tudo isso, eu tinha os meus pais envelhecendo. Como pano de fundo, eu tinha essa situação de envelhecimento dos meus pais e de uma necessidade maior de suporte de mim e da minha irmã. E, num determinado momento, essa situação, ela realmente pesou bastante para o lado da doença. E meu pai teve alguns probleminhas de saúde, só que esses probleminhas de saúde, dentro daquele meu contexto de carreira, de filhos e dos pais, foi uma equação que, para mim, parecia que não dava para solucionar. Então, o que eu comecei a buscar? Eu comecei a olhar aqui no Brasil o que tinha que pudesse me dar suporte naquele momento. Ajudar a minha família, me ajudar a gerenciar aquela situação. E o que eu vi? Que essa área de envelhecimento no Brasil, ela, hoje ainda, mas naquela época ainda mais, muito voltada para o idoso doente. Então, assim, você tem cuidador 24 horas, enfermagem 24 horas, você tem home care, você tem as clínicas, os hospitais, os geriatras, os medicamentos. Mas eu vi que existe um hiato enorme para uma fase da população, para um intervalo de idade da população, que estava ali desassistido. Que são pessoas de 70 e poucos anos para frente, 80 e poucos anos, que conseguem viver sozinhas, que querem viver sozinhas nas suas casas, no seu canto, onde eles têm suas raízes, suas identidades, suas lembranças. Eles querem viver na casinha deles, mas eles precisam de algum suporte, suporte pontual. Não necessariamente um cuidador 24 horas. E foi a partir desse olhar que eu comecei a pensar. Eu precisava disso para os meus pais e eu também pensei, assim como eu, devem ter outros filhos que estão passando por essa situação. Que você está tentando equilibrar a sua carreira, sua família, sua vida pessoal e o envelhecimento dos seus pais. E foi aí que, fazendo muita pesquisa, lendo, estudando, viajando para congressos, para conferências fora do país, vendo como é que se faz nos Estados Unidos, como se faz na Europa, no Japão, foi que eu me deparei com um conceito chamado Aging in Place. Que, na verdade, é isso que eu já falei. É você permitir que o idoso viva bem, na casa dele, no local que ele escolher, pelo máximo de tempo possível. Desde que ele tenha à sua disposição uma série de confortos e serviços que permitam que ele viva bem. Então, é um olhar diferente para o envelhecimento. É você adaptar todo o seu ambiente, desde a sua casa, com detalhes simples, é começar a colocar barras de apoio. Enfim, é você adaptar a sua vida, sua nova vida, essa nova fase. Vários dos serviços que a gente desenvolveu foram a partir da observação das dificuldades deles. Da dificuldade da minha mãe. Então, tem coisas simples que a gente pode fazer, que as pessoas não fazem ainda porque não sabem. Então, assim, eu pedi para um marceneiro abaixar os armários da cozinha, porque com a idade muitas pessoas vão ficando mais curvadas, né? E daí você vai tendo mais dificuldade de levantar os braços, né? Para pegar uma tigela lá em cima. Então, tem detalhes que podem simplificar o dia a dia do idoso. E foi nisso que a gente se apegou. Olhando para dentro da minha casa, para os meus pais e para as minhas dificuldades como filha. Eu costumo dizer assim, olha, deixa que a gente cuida do operacional. Você, o tempo que você estiver livre, vai curtir com o seu pai, com a sua mãe. Leva ele para jantar, vai para o cinema. Curte o operacional, a gente cuida. Então, se você não tem tempo de levar seu pai para o médico, a gente faz isso para você. Se você está preocupado que seu pai dorme sozinho, mora sozinho, a gente tem soluções para isso. Então, foi pensando em tudo isso que nós criamos a Senior Concierge. Música 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 Música